MÚSICA Que putagem, hein? Não é merda? Não é merda? Estou na merda? Ali o pulmão! Que tal se estás a sentir? Na merda! Já subimos um bocado, não foi? Ainda temos mais 57 km a subir, sempre com inclinação 21% Quase! São 22km Mas vamos aguentar! Está forte! Uga Uga! MÚSICA 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 I can see the moon Drift through the shadow I can see the tide lights In your eyes Sleep is still yet to come I can only lie so cold Sleep, you've cut my life I can't tell Sleep, you've cut my life I can't tell Sleep is still yet to come Sleep is still yet to come Legenda por Sônia Ruberti